A vaca atolada vai 2 kg, por exemplo, de mandioca. Boa ela preparada, se torna 1 kg com caldo. Cozinha separada a mandioca. 3 kg de costela de boi, cortada em pedaço. Por preferência desse tamanho. Vai meio copo de óleo. 2 colheres de colorau de sopa. 2 colheres de sal alho. 1 colher de orégano. E uma pitadinha do meio do reino. 4 folhas de hortelã de menta. 7 folhas de louro. 1 massinho de salsinha. 2 cebolas. Cebolinha. E a favaca. 3 galinhas de favaca. Um pouco de cominho. Bom, primeiro nós vamos deixar a carne meia hora de molho. Na água. Depois nós vamos lavar bem lavada a carne. Vai sair bem o sangue e escorrer bem essa água. Aqui o segredo é tirar todo o sangue da carne. Porque a carne fica bem limpinha. Bom, agora primeiro a gente coloca o meio copo de óleo. Deixe esquentar o óleo. Bom, agora a gente pica a cebola bem cortadinha. Fica ali fritando. O importante é fritar bem a cebola. Deixar ela dourar um pouquinho. E soltar bem o gosto dela. Bom, agora está vendo que a cebola está douradinha já. Vamos empurrar um pouquinho do lado aqui. Colocar sal com alho. Deixar dourar o sal com alho. Colocar o colorau agora. Para fritar junto com o sal com alho e a cebola. Colocar a orégano. Sempre misturando tudo. Deixando fritar bem. A pimenta do reino. Tadinha a pimentinha do reino. Colocar a carne agora para dourar. Mexer a carne para deixar ela dourar e ficar de uma cor. Pegar a cor. Deixar a carne aqui uns 15 minutos. Para ela refogar bem. Vamos colocar a tampa para abafar ela. Para ela dourar. De vez em quando é bom dar uma mexida. Para a carne ficar igual. E dourando por igual. Bom, agora vamos colocar uma água quente. Mais ou menos uns 3, 4 litros de água. Bom, o importante é cozinhar bem a carne. Não pôr na panela de pressão. Panela assim semi-aberta. Colocar a tampa e deixar umas 3, 4 horas cozinhando. Será o suficiente para amolecer a costela. Enquanto a carne vai cozinhando, amolecendo. Nós vamos preparar o cheirinho verde. Vamos cortar ele bem miudinho. O único que nós não vamos picar é a folha de louro. Agora como já está no meio do cozido aqui. Cozido as costelas. Vamos colocar as folhas de louro. Para sair bem o gosto. Sempre dando uma mexidinha. Para ficar cozido por igual a costela. Se precisar, sempre vai colocando a água. De preferência, água quente. Para ver se está no ponto a carne. Pegar um pedaço de costela e deixar o garfo estar penetrando bem. Se estiver penetrando bem, porque a costela está boa. Se quiser tirar o osso. É só puxar. Aí, soltou porque está bom. Agora nós vamos colocar o cheiro verde. Bem picadinho. De preferência, dar uma boa mexidinha agora. Agora nós vamos colocar a mandioca. Já está cozida com o caldo dela. E de preferência, deixar cozinhar mais uns 15 minutinhos. Bom, depois de 3 horas de cozinhar a carne. Vale a pena saborear esse prato delicioso. E de preferência, deixar cozinhar mais uns 15 minutos.